Toma na cena de assalto, Bruninho MC, peso na voz e na base É o rei, na rádio de burro em casa elas mandam mensagem Doida pra sentar, festinha na base, ligando Bruninho pra ir na sacanagem Elas descem na maldade, vou deixar claro, vou te avisar Juro não queria, mas já tava lá, de pistola e de raidinho Elas não para de olhar, vara de peitão, vara de peitinho Tudo querendo cumprir, elas sabem que eu tenho dona, mas não deu pra resistir Porra Elas me levou pro mau caminho Eu não queria estar aqui, de pistola e de raidinho A sua gostosa do peitão e do peitinho Não resisti, eu vim pra ver elas descendo gostosinho Ela é descendo gostosinho Nesse instante o problema se agrava Depois de um mergulho descobri Tem na horada 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 Meu MC Rapaz Eu de burro em casa elas mandam mensagem Doida pra sentar, festinha na base Liga no bruninho, pra ir na sacanagem Elas desce na maldade Vou deixar claro, vou te avisar Juro não queria, mas já tava lá De pistola e de raidinho Elas não para de olhar Vara de peitão, vara de peitinho Tudo querendo curtir Elas sabem que eu tenho dona, mas não deu pra resistir Porra Elas me levou pro mau caminho Eu não queria estar aqui, de pistola e de raidinho É só gostosa do peitão e do peitinho Não resisti, eu vim pra ver Elas descendo gostosinho Elas descendo gostosinho 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 Ela descendo gostosinho 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 Ela descendo gostosinho 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 Nesse instante o problema se agrava Depois de um mergulho descobri Tem na horada, tem na horada, tem na horada Tem na horada, tem na horada Tem na horada, tem na horada O meu MC Na base do filho